Gente, pãozinho caseiro aqui, ó, feito em casa, ó, menos de um quilo de farinha aí, ó, tá quentinho aqui, ó, vem, passa a manteiguinha em cima, perfeito, ó, dá dois quilos, dois aí, ó, aí bota dois ovos, dez gramas daquele fermento fisiológico, fermento seco, ó, uma colher de óleo, uma pitada de sal, um pouquinho de óleo, ó, tá quentinho aqui, pelando fogo, pão aqui, aí mexe a massa quando ela ficar lisinha, corta os dois no tamanho e bota dentro do forno desligado pra ele crescer, depois que ele cresce, aquece o forno e bota aí, ó, trinta minutos, ele tá bom tudo, ó, trinta minutos pra aquecer e trinta, trinta e cinco passar, olha, quentinho, 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 bota dois ovos na massa também, aí, ó, quentinho, bem quentinho ele aí, ó, e agora deixa esfriar, compartilhe, comenta o vídeo aí, aí, ó, serrinha viva a natureza aí, ó, pãozinho quentinho da hora, feito em casa, aí, ó, deu um legalzinho aí, se você gostou do vídeo, ó, feito em casa, com pão quentinho da hora, quentinho, depois é só tomar o café, e aí e aí